Um sargento aposentado da Polícia Militar, de 56 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira, dia 20, na cidade de Viana, na Baixada Maranhense. Segundo as primeiras informações, o corpo já estava em decomposição e a vítima morava sozinha. O policial foi identificado como Carlos Augusto Nunes Machado, sargento aposentado. A Força Tática de Viana foi informada que a população tinha encontrado um cadáver dentro de uma casa, em estado avançado de decomposição. Após isso, a polícia realizou uma perícia, onde não foram encontrados indícios que levasse à causa da morte. Carlos Augusto morava sozinho em uma residência, que fica localizada próximo de seus familiares no centro de Viana. Ainda segundo informações, como ele tinha costume de viajar para São Luís sem formar, a família só sentiu sua ausência há alguns dias. O corpo do sargento foi sepultado nesta terça-feira, dia 21, no município de Viana. Pelas redes sociais, o comandante-geral de Polícia Militar do Maranhão, Coronel Paulo Fernando Moura, e o comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar de Viana, Major Samuel Witt, divulgaram notas de solidariedade aos familiares.